Boa tarde meu povo, cheguei aqui mamãe, olha só o que ela está fazendo Pamonha Esse dedo é que trouxe o milho, não foi lá? Vou mostrar aí pra vocês um pouquinho, tá bom? Lembrando pessoal, não esqueçam de deixar o like aí no vídeo e se inscrever no canal, viu? Vou mostrar aqui pra vocês as palhas pra fazer a pamonha Eu cheguei e mamãe já tinha feito, quando eu cheguei aqui ela já tinha tirado, descascado E aí é bom uma palha grande, aí que ela vai fazendo os pá Olha só como é grande, boa que só isso E aí tem um modelo que faz, você vai fazer com mãe Tem essa que faz assim, faz assim Aí enche o saquinho Assim não, né? Que assim tá feito É mais bonitinho Deixa eu botar essa aqui dentro de volta Pra ela não dar um grito, né? Dizendo que eu tirei Assim E aí aqui ela fez todos E agora ela tá cortando o milho Inclusive tem vídeo aqui no canal já mostrando fazer pamonha E ela vai cortar amanhã e tem mais ou menos quantas espigas Não sabe não, né? Pois é, tem muito E aí eu vou mostrar Não vou mostrar tudo detalhadamente Porque já tem vídeo aqui no canal Inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo Mas Vou colocar Resumidamente pra vocês E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Bom, gente, ó, eu já passei o mínimo liquidificador com leite de coco, aí eu peneirei, tá aqui o tanto, ó, peneirei, tá aqui, ó, coloquei esse daqui, ó, agora eu vou peneirar. Peneirar, vai ficar esse tal, depois eu vou passar mais outra vez no outro, mais mínimo liquidificador e dessa vez eu não vou peneirar que é pra ela não ficar muito fina, que nem candida. Que é pra ajeitar a massa das comandas. E esse bagaço aqui pode colocar pra galinha, né, mãe? Esse bagaço aqui eu vou peneirar ainda, que ainda tem massa nele, hein, pra não fazer canjeca e depois eu boto as galinhas. Vou passar o milho de novo, mas vou colocar de milho com leite de gado, mas não vou peneirar. Vou colocar aqui uma pitadinha de sal, cadê o sal? Olha, como eu tô sentado embaixo? Agora eu vou colocar umas pitadinhas de leite de coco ralado, só o coco, que vai ficar gostoso, tá aqui. Não tem medida certa, não. Eu não faço com medida, não. Tanto que a gente vê que tá bom. Pronto, pra mim já tá bom. Lembrando que a epa é salgada, né, mãe? Não é a doce. Quem quiser fazer doce também... Se quiser fazer com um doce, faça com um doce. A gente vai fazer com um doce também. Qual é a consistência que vai... Agora eu vou botar leite. Agora eu vou botar leite. Agora eu vou botar leite. Esse, eu não vou botar. Esse, eu não vou botar. Aqui, ó, ficou com bagaço e tudo pra ficar um pouquinho mais grosso. Vou colocar aqui dentro. Pronto. Tá pronta a massa pra fazer com um doce. A gente passa a tarde todinha, né, pra fazer. Ó, eu cheguei aqui, mamãe, era duas horas, ela já tinha começado a fazer. Era uma hora. Pois é, duas horas eu cheguei aqui, ela já tava fazendo desde uma hora. E, mas, ó, tem uma tia minha que num instante ela faz não sei quantas pamonhas, porque nós estamos devagar mesmo. Aí, e eu estou só gravando, né, filmando. E essas moscas chatas, mas é assim mesmo, né, gente? A gente fica abandonando pra um lado e pro outro, mas... E azaia pra onde, azaia? Azaia pra onde é modelo novo hoje? Modelo novo. Modelo novo pra vocês, viu, ó? Que ela vai inventar aí. Pra quem não sabe, isso é uma máquina de colar saco, né, mãe? Hum. Máquina de colar saco. Você pega um saco e coisa assim, aí ela fecha. Ela cola o saco, né? Ela esquenta e cola o saco, o grudo do saco. Testa aí, bota um saco aí. Testando. Mãe, esse saco é muito grande. Vai fazer com eles? Pô, meu puto. Ela vai testar primeiro. Se a... Se tá funcionando. Fala aí embaixo. Pera aí, mãe, pera aí. Isso aqui é só um teste, tá, pessoal? Pra ver se tá funcionando. Aí, apertando esse bichinho de embaixo, ó. Deixa eu afastar mais. Apertou. Aí, ele encosta. Tá funcionando, mãe. Tá, mas a senhora tem que demorar um pedacinho. Pessoal, o que mamãe idealizou foi assim, é o seguinte. Ela vai pegar esse saco e fazer os saquinhos, né, mãe? É. Aí, ó, ela vai fazer dois saquinhos, tá vendo, ó? A ideia dela aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Cadê o fundo do outro? Esse, né? Aí... Tem que fechar. Coloca aqui. Vai fechar o fundo, né, do outro. Pera aí, sai de mim. Ó. E aí, entendeu? Pai aqui duas drogas. Que aí, tava mais certo. Pera aí. E aí, vai ficar o saquinho e ela vai encher. Vamos ver ela enchendo, ver se vai dar certo. Pronto. Aí, agora ela vai testar, ó. Ver se deu certo. Tá bom? Ideia dela. Tá bom, senão fica muito cheio. E aí, fica ruim pra amarrar. Será que não estoura, não? E aí, ela vai pegar o nalho, ó. E amarrar. Aí, eu não vou ficar gravando muito, não. Que eu vou ajudar ela aqui a fazer os outros. Pera aí. Deixa eu fazer. Só mostrar essa pra vocês aqui. Ficou bem legalzinha, né, ó. Aí, agora a senhora vai fazer o quê? Botar as palhas. Pessoal. A mamãe tudo inventa. Tudo ela inventa. Vamos ver agora. Nem eu sei o que é que ela vai fazer. Mãe, tá explicando? Vou abrir a... Botar... Uma palha por dentro da outra. Uma palha por dentro da outra. Aí, ó. Uma palha por dentro da outra. Vai ter que usar mais palha, porque não vai dar, não. Porque ela ficou... O saque ficou grosso. Grande. Porque quando a gente tem um saquinho que já é adequado, que a gente compra. Pra isso aqui. Vala. Mas não tem problema. Bota a outra por cima. Bota a outra por cima. Não. E não pode deixar só no saquinho? Não. Porque essa palha aqui protege... O... O saco. O saco. Vai dar a outra amarrada. Gente, durante não sei quantos anos. A primeira vez que uma palha ficou mais bem feita que eu fiz. Cadê uma travessa pra botar dentro? Ficou linda, né? Ficou bem grande, Ana. Grande, Ana. Dá pra umas três pessoas comer, viu? Perfeito. Cadê a outra? Toda criativa, hein? Pois, pessoal, vou lá cuidar, ajudar ela a fazer esse saquinho aí. E depois eu volto com vocês, tá bom? Bem, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí eu vou partir uma pra vocês verem como foi que ficou. Ó, pessoal, vou cortar agora pra vocês verem. Vou abrir junto com vocês. Não abrir ainda. Pra vocês verem. Aí eu vou tirar as palhas. Vixi, mãe, tá cheio d'água. Encheu d'água. Encheu d'água. É, gente, encheu de água. Tá cheio d'água. Tá cheio d'água. Com café e vai ser a minha janta. E vai ser a minha janta. Vai ser isso aqui. Pamonha com café. Olha só. Tá cheio d'água. E, ó. Bem sequinha. Tá vendo? Não tinha água dentro. Então, aquela é porque realmente tinha algum furinho, alguma coisa e entrou. Mas, tá. E aqui é a salgada. E o cafézinho. Pessoal, e é o seguinte. Meu celular acabou a memória mais uma vez. Porque todo dia eu tentando ajeitar esse celular e nunca consigo. E aí eu tô usando aqui o de mamãe. E eu não mostrei pra vocês o preparo, né? O processo. Mas mamãe também fez canjica. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui pronta, certo? Só bem rapidinho. Porque não deu pra me mostrar ela fazendo. Mas, quem quiser fazer e tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um vídeo que eu já coloquei fazendo canjica, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como foi que essa ficou. E vou colocar aqui na descrição do vídeo o link do outro vídeo que eu já tinha feito pra trás fazendo canjica, certo? Olha só. A imagem tá um pouco borrada. Porque o celular de mamãe, ele não é tão... Aí tá, né, borradinho. Mas, vai dar pra vocês verem. Ela fez essas duas tigelas de canjica. Essa aqui é maior, ó. Tá vendo? Maiorzinha. E... Bom, pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu já tô em outro celular. Tô no celular de Rodrigo agora. Tá meio embaçado, né? Aí... Ah, meu Deus. É, mas vai assim mesmo. Então... Eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links, tanto da mamãe como da canjica. dos outros vídeos pra trás que eu fiz, caso você queira ver também o processo. É... Esse agora... Mamãe teve essa ideia, né? Essa criatividade de colocar primeiro no saquinho, né? Fizemos o saquinho. Como a gente não tinha, a gente improvisou, né? Fizemos o saquinho e ela colocou dentro do saco e depois enrolou na palha, né? E uma... A uma que eu abri, vocês viram? Ficou água dentro, né? Eu acho que tinha algum furinho. Entrou água pra dentro, né? E a outra que eu abri, vocês não viram abrindo, mas eu mostrei aí pra vocês. Depois que eu já tinha aberto, nem o prato não sujou. Bem sequinha, bem direitinho. Tá bom? Ficou boas com unhas. E... Palma é num tempo desse, né? Dentro de caju. Nós comendo palmonha. Aqui pra nós. Aqui, né? Pra nós. Na nossa região. Que não é... Isso aí não é costume, viu? De acontecer aqui. Mas... É porque o meu tio trouxe. Eu não sei de onde ele trouxe. Não perguntei a ele, né? Também. E aí... Ele... Acho que ele comprou por algum canto. Não sei. Sei que ele trouxe. E aí... Ele... Trouxe pra cá. E mamãe decidiu fazer. E fez a canjica também. Que eu não mostrei o processo pra vocês. Mas eu mostrei aí ela lá finalizada. A imagem não ficou um pouco... Não ficou muito boa, né? Porque... O celular de mamãe não é muito bom. A câmera. A câmera. Mas valeu. Meus olhos. Chega tão apertado. Vocês tão percebendo. Porque eu tô com tanto do sono. Eu tô tão cansada. Deixa eu ver que horas. É agora. Ui! 7h23. 7h23 da noite. Ó. 7h23. 8h23. E eu estou... Morta de sono. E eu vou... Já dormi. Já tomei meu banho. E vou dormir. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu já jantei. Pamonha com café. Foi a minha janta. Se eu contar pra vocês que eu comi uma pamonha todinha sozinha... Ah. O bucho chega até aqui. Pode comer muito não, né? Que enche. Então... Tchau pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não me esqueçam de deixar o like aí no vídeo. E quem não é inscrito, inscreva-se no canal, tá bom? Ative o sininho de notificações. E compartilhe com os amigos, com os familiares de vocês. Pra quem vocês quiserem. Que vai me ajudar muito. Peço a eles que inscreva-se no canal. E deixe o like nos vídeos. E assistam todos os vídeos. O vídeo todo. Que vai ajudar bastante, tá bom? E espero bater a meta. Agora... Eu não imaginava que ia assim... 600 inscritos, né? Não imaginava. Não vou mentir, né? Pra vocês. Mas agora chegou 600 inscritos. E agora eu disse. Pois agora eu quero bater a meta de 700 inscritos. Espero que vocês me ajudem lá a bater 700 inscritos. Tá bom? Aqui no canal. E um beijo. Que Deus abençoe vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.